É uma instrução de suma importância para a FP Esquadrão, porque é uma das atividades que mais acontecem no Haiti. Dentro dessa parte de patrulha, a gente tem a parte de embarque e desembarque, que é o que a gente executou aqui. A gente prioriza nesse embarque e desembarque a segurança do pessoal do GC, do grupo de combate que está dentro da viatura blindada e para eles desembarcar de uma maneira que eles possam fazer a segurança dos militares que ainda estão dentro do veículo, dentro da viatura e estão desembarcando para garantir a segurança desses militares. Então, dependendo do grau de risco da localidade onde a gente está executando essa patrulha, a gente pode utilizar a viatura blindada como uma espécie de proteção para os militares.